Gente, a gente tá aqui num posto. A gente veio vacinar a Lícia. Então, é um vlog que tá começando do nada. Que na verdade não é um vlog, é só eu gravando um pedaço de um vídeo. Você só vai pôr no vlog. Então, a gente tá esperando só a médica porque ela foi feita na curativa, então a gente tá aqui na espera. Olha, parece que você vacina do vlog. Meu Deus do céu, parece uma tirada. Tu vai vacinar. Tu vai vacinar. Ai, eu não tô sem medo, hein? Deixar ela depois, fingida. Gente, estou aqui com a minha pequena, toda assanhada, que eu vou banhar ela agora. Mais tarde eu vou lá pra minha mãe, que vai ter o aniversário do meu irmão lá. Aniversário não, só um bolinho mesmo, que ele tá fazendo 20 anos hoje. Aí, ele vai pra lá. Então, bateu os parabéns dele. E é isso. Agora eu vou banhar a Alícia. E depois eu vou mostrar umas encomendas que chegou. Duas sandalinhas da Alícia que eu comprei. Vou mostrar aqui pra vocês também. Aqui é a sandalinha da Alícia. Deixa eu tirar isso aqui. Aqui, ó. Lindinho, lindíssimo. E eu comprei uma pretinha. Olha, gente, aqui é a pretinha, ó. Ficou um pouquinho grande, mas é um pouquinho grande mesmo. Mas tem que ser grande mesmo, porque senão perde muito rápido. O pé dela, bem aqui, no meio. Ela ia ter 15 anos, né? Ela ia caber na sua sandália. Tô mede, toda assanhada, gente. Ai, sua roupa, não tem nada a ver. Mas tudo bem. Né? Moneca. Agora a gente vai ali, gente, resolveu um negócio. Depois eu vou lá pra minha mãe. Estamos aqui, ó, no centro de catálogo. Caramba, que câmera boa. E é um centro, ué. Olha a moto do homem. E é um obróide, ó. Não peguem a placa, viu? Ih, que luz. Nem placa tem. Agora eu recebi. Estamos aqui, ó. Indo aqui comprar salgado pra aniversário do homem. E é um 20 anos. Tem cara aqui passando na rua. E mais outro aniversário de casa. Gente, chegamos em casa. Vamos comer um bolinho salgado agora do mês aniversariante. Aniversariante, né? Milés aniversariante. Não, não. Gente, do nada aparece aqui no restaurante. Daqui, ó. Jantar. Jantar de fora. Comemorar. Comemorar. Beijo. Beijo. Comemorando. Amanhã rolar. Aniversário do Caio. Só faltou a Kailani aqui na casa. Não, onde está? Só nós. E a Alice vem aqui. Fazer uma farinha de burro pra comer. O que a gente já comeu. Nem gravei. Você veja. Olha, olha. Isso aqui é dele. Isso aqui é dele. Eu também curti na musiquinha do Alson Dali de baixo. E, Kai, é... Gente, é outro dia. É, ontem eu gravei muito porque... Não tinha muito o que gravar mesmo. Tinha muita gente lá também. Eu gravei só uma partezinha. Agora eu já estou em casa. Vou ali fazer o meu café. Alice está aqui no chão. É... Meciso foi jogar bola. Hoje é domingo. Esse vlog está saindo de vários dias. Meciso foi jogar bola. A hora que ele chegar... É... A gente vai lá na mãe dele. Porque ela chegou de viagem. A gente vai lá ver ela. E é isso. Eu vou atualizando vocês. Ao decorrer do vídeo. Agora eu já coloquei aqui, ó. A água do meu cafezinho. Vou fazer... Gente, meu fogão está de zera. Essas roupas estão sujas. Eu estou lavando roupa agora. É... Eu vou botar no ouvinho de novo. A Messias limpou para mim ontem. Porque eu não tenho força de montar isso aqui. Ele limpou aqui. Limpou aqui, ó. O vidro. Limpou dentro. Aí está... Novíssimo de novo. Estava só sujo. Mas ele limpou tudo, graças a Deus. Enfim, vou fazer meu café. Aí agora eu vou fritar um ovinho também. Para me colocar ali no pão para comer. Estou lavando roupa. Esse aqui está sujo. Enfim. E a Alisa está ali. Gente, esse fogão que está aqui não é meu não. Olha. Esse fogão aqui é da Sol. A Alisa está aqui assistindo. E é isso. Gente, fiz umas ondas aqui no meu cabelo. Até que eu gostei. Apesar de que eu acho que não vai segurar. Até que está segurando. Já tem um tempinho que eu fiz. E ainda está bem encaixadinho. Espero que fique, né? Qualquer coisa mais tarde eu retoco na hora que eu for para a igreja. Mas ficou bom. Enfim, agora eu vou aqui dobrar as roupinhas da Alisa, né? Para colocar as nossas. Vou deixar vocês aonde para vocês me verem. Bem aqui. Espera aí. Gente do céu. Vai, Alisa. Faz de novo. Alisa deu dois passinhos, gente. Dois passinhos. Eu estou pesta. Olha o pezinho. Olha o pezinho. Olha o pezinho. Gente do céu. Ontem ela deu quatro passinhos, mas foi segurando no sofá. Com uma mãozinha. E agora ela deu sozinha assim. Sem segurar em nada, meu amor. Faz de novo. Vem, mamãe. Olha, mamãe. Vai vir gatinhando. Amém, gente. Que orgulho desse neném. Que beijo está agora. Porque ela deu dois passinhos. Ela coisou o pezinho. E depois fez com o outro. Aí eu falei, pronto. A mina vai andar agora. Sem segurar em nada. Porque segurando eles andam, né? Agora sozinha, não. Meu Deus. Ah. Acho que daqui para o mês que vem essa criança anda. Gente, parei aqui para me comprar um picolé ali. Comprar uns picolés. Messias ficou lá no carro. Mas, Alisa. Já peguei um. Agora eu vou pegar a mão. Vou fechar. É baratinho. E gostei do picolé. Gente, já peguei. Aqui, ó. Estava na promoção por 50 centavos. Aquele de um real. Então, né? Peguei mais um monte. Gente, cheguei em casa. E eu estou aqui na casa da Sol. Já para poder filmar tudo para vocês. Mostrar para vocês todos. Moro aqui. Amor, é bem bonitinho aqui. Ver se já está vindo curioso também. Mas, Alice. E aqui, a Sol mora aqui do lado. Aí nós entramos. Tem essa paredona. O pé de parede. Nossa, está sujo o chão. Posso. Está vendo? Essa parte aqui ficou bonitinho, né? Modelo. Dois, claro. Uma tinta aqui. Banheiro. Que não vai dar para ver. Mas, aqui tem um box. Tem um box. Quando for de dia que a gente for vir lavar, eu vou gravar para vocês. Aí, porque tem um arco, um ar-condicionado. A gente vai ligar para lá. Tem ar-condicionado, Linha. Tem tirado de teto. Ei, gente, para aí. Pelo amor de Deus. Tem uma cozinha. Olha o chão. A tua bunda vai trabalhar aqui, viu? Eu amei essa paredona aqui, ó. Chique. Gente, bom dia. Olha a taça da pessoa, meu Deus. Bom dia, sonhada. Seu cabelo. Gente, acabou de acordar. Eu acordei a força, né? Ela acorda assim, ó. Ligada. Bom dia. É. 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 Ela acorda assim, ligada. Deu aqui. Tô com sono demais. Meu Deus. Mas eu queria tanto dormir. Porque amanheceu com um tempinho bom de chuva, sabe? E... A Alice não deixa. Ela acorda e eu não posso mais dormir. Porque eu não vou deixar ela só. Vamos trocar a fralda? Agora eu vou trocar a fralda dela. Gente, eu vou encerrar o vídeo. Porque senão vai ficar muito longo. E é isso. Mas tá? A gente vai vir limpar o apê da sol. E tudo. Aí eu vou gravar pra vocês. Nós faxinando lá. Tá? Então é isso. Deixa o like. Se inscreve no canal. É... Não se esqueça, tá, gente? Se inscreve aí. Pra poder me ajudar. Pra crescer. E deixar o like também. Fala pra ele, Tene. Pra ele deixar o like. Que é isso, menina? Oxi. Dá pra ver, gente. Eu ia mostrar pra vocês o tempinho de chuva. Mas tá bom. Enfim. Beijo com Deus. Beijo. Fiquem com Deus, gente. Muito obrigada por assistir, viu? Quem assistiu até aqui. Muito obrigada. Beijo. Beijo.